E vamos para a briga, Marcelo Novaes de costas para vocês agora e Marcelo Henrique de frente. Marcelo Henrique é da equipe Bibitai e o Marcelo Novaes do CT Y-Crew. E vamos lá, CT Y-Crew ganhou todas até agora, fazendo a rapa em mais um evento. Os dois bem técnicos aí, duas grandes equipes aqui de São Paulo. E vamos lá, CT Y-Crew ganhou, CT Y-Crew ganhou, CT Y-Crew ganhou, CT Y-Crew ganhou. O treinador é o time da cara. Os doggs gostam da maldade. Novaes disse que não foi nada, Marcelo Henrique dá risada, tá tranquilo. Boa, Nicula Novaes, mais uma vez. Henrique tira a onda, fala que nem sentiu. Chama, Nicula, Marcelo Henrique. Boa, variação de golpes aí dos atletas, boa movimentação, muito técnico aí para o primeiro round. Um direto também, Henrique. Muito firme essa entrada de golpes agora aí do Marcelo Henrique. Reta final do round. Para dar uma impressionada na arbitragem aí, né? É isso. Luta prevista para cinco rounds. Todas as demais lutas a seguir também serão. Acredito que faltam aí de cinco a seis lutas para a gente encerrar. Mais uma edição do desafio de aero direto. Seis lutas. Faltam seis lutas. Reta final. Faltam seis lutas. Vamos lá, segundos fora. Próximo round. Segundo. Segundo. E... 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 Boa vincula, aluno. Marcelo Henrique. Gira bem o Henrique. Bem tranquilo aí, hein? Os atletas bem técnicos. Técnicos. Boa vincula, aluno. E... Boa vincula, Henrique. Mais uma. Novas devolve. Desafio. 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 Boa vincula, aluno. Oê. Boa vincula. Dovas. Desafio. E o Jair Guilherme, na trâmite de São Paulo, na TV Raposa. Muito boa a trocação no ringue dos atletas respondendo muito rápido. A ação com reação bem movimentada a luta. Muito boa. Fim do segundo round. Gente, relembrando a vocês, não se esqueçam de seguir nossas páginas, TV Raposa. YouTube, Facebook e Instagram. Instagram e Facebook nós postamos os próximos eventos. YouTube fazemos as transmissões ao vivo e postamos vídeos editados logo após o encerramento do evento. No caso desse evento de hoje, iremos postar os vídeos até quarta-feira. Luta por luta, separadamente. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Segundos fora Vamos para o terceiro round Já conversa um milhão Os dois aí Henrique à esquerda de vocês Calção preto Novaes Calção da Yotsutai Com as folhas da Amazônia Colorilho Colorilho Boa do clube do Novaes Henrique já devolve Chama no clinch Grampeia bem Bom momento para o Novaes no clinch Bom giro do Henrique Bom momento do Novaes Nesse momento de clinch Ligou a maquininha de burro Será que vai cair? E o árbitro central Abre o lockdown Fica com sangue no zão agora Marcelo Novaes Para finalizar a conta E cai para dentro Liga a maquininha de bicuda Dispara Saravara de burro E Fichu Vai cair Oi E Segundo lockdown Galera no CTU Aicu Já comemora Mais uma para a conta Tá quase Falta pouco Ô Diretão Cruzando Chamando o Rally Young Marcelo Vem botando o pânico Mandando um ataque soviético Para cima Marcelo Henrique Que luta Incrível do Marcelo Novaes Evoluindo a cada luta Marcelo Henrique Foi no sabai Foi segurando Planejando aí Rolar a luta Durante cinco rounds Acredito que ele não contava Que o Marcelo Novaes Desse essa acelerada No segundo round ainda Surpreendeu ele